Música Cara o espectador, Saravá Aqui é João Vicente, estou na companhia do pessoal do Garotas Suecas Eles estão no showlivre.com para lançar o clipe da canção Banho de Buxa Todo mundo que cruza o meu passeio quer saber Depois de tanto abraço Tudo certo, pessoal? Tudo certo Mas para começar, eu queria perguntar a pergunta óbvia, né? Como é que rolou a participação do Jacaré? Como é que rolou esse convite? Então, o clipe com o Jacaré de Banho de Buxa Era um sonho que a gente tinha desde que a gente gravou a música, né? A gente gravou e ouviu aquele som que tinha uma influência de Axé Uma guitarra meio baiana, meio africana E falou, pô, imagina se o Jacaré fizesse uma coreografia para esse som E aí a gente foi e correu atrás do sonho, né? Correu atrás de conseguir ele para o nosso clipe E a coreografia que ele faz, as coreografias que são feitas Foram todas as ideias dele? Como rolou isso? As coreografias são todas criação dele Ele chegou no estúdio A gente já tinha mandado a música para ele Ele tinha tido algumas ideias Chegou no estúdio, ele sentou na cadeira de maquiagem Falou, me dá um iPod aí que eu quero ouvir a música mais um pouco aqui Aí, pôs o fone Ouviu, sei lá, uma vez a música Tirou e falou, já sei Falou tipo uma inspiração, assim, sabe? Aí o cara desceu para a gravação Ele já tinha a coreografia toda na cabeça Assim, perfeito E foi, cara Toda vez que ele fazia de novo, surgia com um passo novo Tinha uma ideia nova O cara tem uma criatividade exuberante Isso ainda mais depois dele ter atrasado Atrasar um voo lá do Rio Para ele, assim, acho que umas quatro horas Ficou esperando no aeroporto para vir Deve ter chegado cansado Mas estava tipo com super ânimo para fazer tudo Estava com um sorriso no rosto estampado Aquele sorriso assim dele Os ensaios ali foram divertidos Então vocês com... Ele passando a coreografia para vocês? Cara, foi bem divertido Até a gente conseguir acertar Do jeito que a gente acertou, meio mais ou menos A gente levou umas boas três horas, eu diria De verdade E foi um sonho realizado, então Estrelar um clipe dançando ao lado do Jacaré Muitos A gente acompanhou a carreira do Altian Desde que a gente era bem pequeno, assim, né? Cantando e dançando as músicas junto com eles Quando a gente tinha, sei lá, dez anos E dançar do lado do cara Foi realmente um dos momentos mais bonitos da minha vida E a Massa Real, produtora do clipe Como vocês chegaram neles? A Massa Real, um dos fundadores Dos chefes, donos É um amigo meu, antigo Que é o Arthur Warren E o outro, ele é um dos diretores do clipe O outro diretor é o Susa Que às vezes trabalha associado à Massa Real também Que também é um amigo meu, antigo E a gente sentou um dia para tomar uma cerveja com eles E falou, ó, a gente queria fazer um clipe com o Jacaré O que vocês acham disso? Os caras piraram na ideia, né? Falaram, cara, vocês só podem fazer esse clipe com a gente Não leva essa ideia para mais ninguém E foram eles que agitaram tudo Foi super legal trabalhar com os caras Foi um dia de gravação E rolou tudo perfeito Super em cima O Jacaré também Colaborou super Porque o cara foi incrível Ele fez a primeira dança Passou a música inteira E a gente falou, cara, se ele quiser ir embora agora E tiver só isso, isso já é um clipe Porque o cara arrasou Ficou mais sete horas e ficou melhor ainda do que a gente pensava De toda a água que eu gastei Pra te enxaguar Aaaaaaah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma